Meu Deus, pelo amor de Deus, você não vai fazer nada de mal pra minha filha, tá? Você não vai encontrar uma outra brite. Não vai mesmo, tá bom? E um homem sem mulher, nem corne ele consegue ser, tá bom? Ô, sogrinha, olha pra mim. Eu sou, ó, eu sou vesguim de amor pela brite. Ai, meu Deus, eu tô tão nervoso, tô tão nervoso. Eu tô até com medo de fazer cocô na calça. Para! Não vai se usar a roupa. Mãe, mãe, trouxe o arroz pra jogar na noiva, né? Você tá maluco com o preço do arroz, porra? Se alguém jogar, eu cato, o que é isso? Ah, Naira, tu não pode me dar um abraço? Não, não me abandone. Mãe, mãe, quem é essa mulher que você somou pra fazer cerimônia? É a Sirlene. Sirlene? Ela é do Ramos? Não, é de Ramos. Ela é do piscinão, mas ela tem muita sua figuração em casamento da Globo, tá? Apropriada pra fazer, né, Sirlene? Tá, ok, não vai mesmo. Ai, por favor, é o casamento da minha irmã. Por favor. Tá? Aqui vem brite. Ai, vem brite, vai toda a foto. Ai, é a noiva, a noiva. Meu Deus. Meu Deus. Chegou a minha filha. Vamos, vamos, vamos. Vai, Márcia, pega ela. Vai, Márcia, pega ela. Sai do céu, minha filha. Vai, Márcia. É minha filha. É minha filha. É minha filha. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ela tá envolvendo uma balinha de coco. Ai, olha que linda. Meu Deus do céu. Ela tá linda. Se eu vejo no jardim, eu pensava que era despacho de corno e do avião. Ai, senhora. Eu tô muito emocionado, gente. O bicho. Eu também, brite. Olha, você é a noiva mais... Me faltou palavra. É linda que diz, linda. É, é, é teu dia. O importante é que é teu dia. Toma a filha, toma a filha. Minha filha, papai, tá muito emocionado. Calma, papai, calma. Olha teu coração. Hoje é dia de festa. Toma, minha filha. Ai, marido. Ai, eu preciso dizer uma coisa orando nos teus olhos. Pode, pode falar. O que você quer dizer? Tu foi o meu primeiro homem. Ô, brite, e você também, tiranedite, afrodite e... Como é o nome da outra? É. Judite, você também foi a única mulher da minha vida, brite. Nada. Mas tem gente corajosa nesse mundo, né? Vai, bora começar? Vai, bora. Ih, eu vou ser rápida, hein? Preciso de mercado ainda. E outra? Ih, ih. Não, não, não. Se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, a hora é agora. Eu tenho. Eu tenho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho. Subira? Ele é meu namorado. O que? O que é isso? Ai, bicho. Segura, brite. Ai, bicho. Ai, bicho. Ai, bicho. Ai, bicho. Leva ela pra casa. Leva ela pra casa. Deus, é o senhor? Meu Deus, eu tô fazendo mal. Meu filha tá fazendo mal. Ai, bicho. 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 Brite. Cunhadinha, por favor, acorda, cunhadinha. Pega um espelho. Um espelho? Pra quê? Pra eu defilar minha chubaca, porra. Pega um espelho. Todo mundo não vai pegar a porra de espelho. Eu vou pegar. Calma aí. Brite, não é eu. Ainda bem que a gente consiga. Brite, não olha aqui, filha. Ai, que mulher maravilhosa. Graças a Deus. Corra, conheço a minha cria, cara. Tá tudo bem contigo, meu amor? Tá. Tô bem sim. Tô bem pra te dar uma porrada pra te matar, seu corno. Ei, filha. Ai, eu tô muito chateada. Brite, brite. Oi. A corna aqui é você, tá? Só pra me deixar isso claro. Mas olha aqui, vocês podem ficar se matando aqui. Que eu vou lá fora. Eu vou lá fora depenar uma galinha. Só um chateado. Isso vai, mãe. Depenar. Ela vai ver que com filha minha não briga. Não pode brincar com filha minha. Só um chateinho. Só um chateinho. Esse riso é contado, tá bom? Que horror não. Que história é essa, Toco Vilso? Pergunta pra ele. Não, pergunta. Tu não faz a maluca que a dona do hospício tá aqui, hein, porra. Da onde tu é, hein, garota? Que eu nunca te vi por aqui. Da onde que tu é? Eu sou neta da Conceição do Churrasquinho, porque... Ah, família das pironhas, né? Que aquela ali também gosta de somar espetada na carne, né? Que história é essa, Toco Vilso? Pode falar. Querida, desculpa. Eu só falo com Vilso. Ah, é? Então pode ficar tranquila que eu tô com... O meu chinelo tá com uma procuração do Vilso. Tu quer falar com ele agora? Tu quer? Quer? Ai, maluca. Maluca, tu vai ver só, putona. Tu vai ver só, sua putona. Ai, maluca! Tu vai ver só, porra. E Sirlene, eu mandei te correr, porra. Volta aqui, vai ter casamento. Calma, calma. E tu vai pra porra também, canário? Vai pra porra. A porra da música tu não botou na hora certa vai querer agora te... Porra! Me dei toda pra você. Sabe qual é? Você não vale nada, Vilso. Não, isso daí não vale nada e não merece troco, esse puto. Tá bom? Ô, gente, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não, gente. Na moral, anda logo essa aguice no que vai ter um planchador de tua orelha, palhaço. Ô, British, me perdoa, British. Pelo amor de Deus, foi só uma puladinha de cerca. Me perdoa, British. Então é verdade, tá vendo? Isso é verdade, ele traiu mesmo. É, ele traiu pro gerro. Ele é verdade. Meu gerro, meu gerro. Você pisou na bola. Que decepção, meu gerro. Ai, amor, assim. Ó, gente, é que eu tive um momento de fraqueza. Sabe, eu fraquejei, mas... É, tu fraquejou, mas agora você tá fortinho. Tá fortinho pra tomar umas porradas, seu cavado. Gente... É isso mesmo, explica tudo, porra. Posso explicar? É claro! Então senta aí, todo mundo que eu vou explicar. Eu vou sentar. Senta aí, todo mundo que eu vou explicar. O negócio é o seguinte. Eu e British, nós tínhamos brigado. Você lembra, amor? Nós tivemos aquela briga. Eu lembro. É que quando eu torcia pra Juliette, ele fugiu. Aí a gente brigamos. Foi. Aí eu fui no sacolão comprar um quilo de laranja. Beleza. Tava descendo, tal, com a sacolinha de laranja. De repente, a sacola rasgou e quebrou. Não! Aí as laranjas desceram o beco, tudo rolando, rolando, rolando. Niki, eu baixei pra pegar uma laranja. Quem que veio no rumo de minha vista? Quem? Quem? Zumira. Como é que ela chama? Zumira. Eu não leio nem o nó dessa mulher. Tu é solso. Eu não aguento, querido. Não consegue. Não consegue. Nem que eu peguei uma laranja, que eu olhei aqui, que ela olhou aqui, que nós olhou um pro outro. Ela foi e me beijou. E ela nem beija bem. A língua dela é dura, igual esse pau. É dura igual o meu soco que eu vou dar na tua cara e vou te arrebentar. Olha, Vilso. Que arrependimento. Olha, eu me arrependo de cada cistite que eu tive por tua calça. Olha, Vilso, vai embora daqui, vaza. Vaza. Marco, tira ele. Calma, não chora também, porque me corta o coração ver homem chorando, sabe? Mas quer um conselho, Vilso? Vaza, sério mesmo. Respeita a minha irmã. É sério? Aham. Não, você errou feio. Dá licença. Vaza, rapaz. Vaza, rapaz. Vaza, rapaz. É sério, tá? Vaza, rapaz. Foi muito feio que você fez, Vilso. Isso não é certo, eu fiz a coisa certa. Ô, Brit. Oi. Vem cá, deixa eu te falar um negócio. Fala. Bem-vindo ao clube, cunhadinho. Ô, na boa. Não piora as coisas, não, brother. Eu não tô falando com você. Eu não tô falando com você. Caraca, vem do meu drama, cara. Gente, vamos ficar na boa aqui? Enquanto vocês estão saindo na porrada, eu vou resolver essa situação. Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa. Ameneghel. Ameneghel. Bora lá, mãe. Vai lá. Eu vou ficar com a Brit. Ai, meu Deus. Olha aqui você, seu caipirinha de bosta. Olha que eu estou puta contigo. Eu quero meu dinheiro todo de volta que eu investi nesse casamento. Eu estar juntando pra fazer uma reforma íntima na minha chubaca. Mas pra que você queria fazer reforma íntima nessa chubaca? Porque só tem duas mulheres da minha idade que ainda é virgem. Eu e Angela Birmark. Olha aqui, sogrinha. Eu vou te pagar tudo. Eu vou te pagar tudo setavo por setal. Mas antes, eu queria pegar os dinheiros, sabe pra quê? Pra fazer uma reforma nesse coração aqui. Que tá todo destruído, tá? Só grito. Tá bom. Tá bom. Você parcela pra mim, pelo menos? Eu vou parcelar assim. Vou começar pela tua cara, depois pelo desfeito, depois pelo teu... Olha, viu, Sol? Tu não me faz fregar essa tua cara nessa piscina de lixão, hein, seu porra? Ai, ai, graça. Vai ou não vai? Fica quieto tu também, porra, tá? Tá aí, já paguei 35 reais diária dela. Olha aqui. Eu vou lá fora. Eu vou lá catar essa mulher. Eu vou lá na piranha, vó. Pera aí, pera aí. Onde é que você vai? Eu vou na piranha da piranha. Da vó da piranha e das piranhas. Vamos lá. Grit, a gente tem que suportar as durezas da vida, sabe? Com dureza tu tá acostumado, né, irmão? Ah, mas desde cabrentinha. Resiliência que a gente soma, sabe? É, né? Isso acontece nas piores famílias, né, Marraia? Pô, para com isso, brother. Fala comigo, meu tudão. Não vou falar, não. Ô, tudão! Não. Fala comigo. Tá mal. Amarra, tá mal. Ai, para. Para de chorar, Marraia. Pelo amor de Deus. Caraca, tava muito difícil. Ô, Britt. Britt. Para de chorar. Britt, para de... É que não tava... Marraia, para de chorar, pô. Ah, porra, vamos parar que se chororou, cacete, que não tem defunto aqui, só o pênis do teu pai. É, para com isso, para com isso. Onde é que tu foi, Graça? Eu fui lá na casa da piranha da vó da Azumira, que também é piranha. E aí, o que aconteceu? A Azumira estava querendo... Porque a avó dela manda-la embora. Não. Aí ela queria se encostar no vil, sua putona, para poder ter uma casa. Tua cristiana. Sem ver. Cretina, igual sim você, né, Marraia? Como é que é, a Sonara? Não, gente, espera aí. Espera um instantinho também, né? Não. Não, a gente também tem o que ser justo. A César, o que é de César? Quem é César? O rapaz lá da esquina. Não, gente, essa mulher não tem nada a ver comigo. Ela não tem compromisso comigo. Eu sequer sei quem era. Agora, viu se não, viu se assumiu compromisso comigo? Ele que é piranta, ele que é safado. Soronidade chama isso. Que lucidez. Não, eu gosto do discurso. Não desgosto do discurso dela, eu não gosto. Gosto? Concordo, aham. Mas acho que essa aqui nunca traiu também, né? Pois é. Pois é. É, né, Marraia? Não, o próprio Moacir mesmo, nossa, tinha uma época que ele tinha bolas arranhadas, de tanto que pulava cerca. Que isso? Não, tem necessidade de mentir. Não, olha, quando a gente é novo, tudo bem, mas depois a gente perde o pique, não é? Ah, é que aí vira pique e esconde, que é para achar a porra. Gente, agora, olha só, eu vou falar uma coisa que é... é bem verdadeira. O perdão liberta a alma. Mãe, que frase linda! Se você trairdes alguém, saibas que está dando a oportunidade de quem tu trairdes, de te trairdes também, de te adquirirdes um chifre. Porque a traição é quando tu plantas, tu colherás. Que traição plantardes, colherás traição a ti. Não entendi. Nossa, eu sei quem ia ficar... Eu tentei organizar aqui na minha cabeça. Eu também, mas... Bonitas palavras, mãe, deixou a sua filha mais... Ah, pronto! Ah, pronto! Olha que... Não deixa ele chegar perto de mim! Calma! Vamos proteger! Não chega perto de mim! Vamos proteger! Com licença, família Meneghel. Eu não vou entrar nessa energia da raiva e do anque. Sabe, Brit? Eu não vou. Porque eu acabei de voltar de uma celebração linda do Pablo Fábio de Melo. Entendeu? Falando muito sobre a família. Sobre o amor. Sabe, Brit? E eu não vou entrar nesse anjo. Tá vendo? Eu só queria falar pra vocês aqui, família Meneghel? Bravanel? Bequê? Meganel. Meganel. Que o negócio é o seguinte. Meu coração tá destruído. Igual a reputação de Maicon aqui no morro. Vocês ficaram muito sacando provas? E é por isso que eu vim te pedir perante a Jesus Cristo. Isso aí, mano. Eu vim pedir seu perdão, meu amor. Você me perdoa. Pensa. Pensa bem, Brit. Sim, mãe. Não, perdoa. Mas aí depois não esquece de colocar o chifrinho que vale a pena. Pronto. Você me perdoou, Brit? Tá, com a condição de você me prometer que você não vai mais mijar fora da latinha. Que isso, Brit? Eu já dei um bicudo nessa latinha, sabe? Eu não vou fazer merda nunca mais na minha vida. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Perdoa. Perdoa? Eu te perdoo. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Tá emocionada. Ai, gente. Vamos aproveitar aí esse clima bom? Você me traz sorte. Ai. É o meu talismã. Sonho com você. Quero ter você. Todas as maiores. Ai, cantando. Vamos surfar nessa onda aí. Vamos pegar esse tubo. Me perdoa. Ai. Só se você me prometer que não vai mais fazer besteira, Marraia. Pô... Nunca mais. Eu vou te... Eu vou. Eu acho bem difícil, né, Marraia? Acha bem difícil o quê? O que que é? Eu tô falando contigo? Ah, tu vai querer a porra? Eu tô falando contigo? Eu tô falando contigo? Eu estou pagando a mesa, filha da porra. Eu prometo, brother. Ah, então... Eu perdoo. Mas... Deixa eu falar uma coisa pra todo mundo ouvir. Você tem que saber também. Tá bom. Eu fiquei com a Dulce também. Eita. Tudo bem, gente. Aprendi com a sogrinha. Marraia, até eu peguei a Dulce. Ah, tu pegou a Dulce? Então, relaxa. Tu ficou com a Dulce? Claro que não. Se todo mundo pegou a Dulce, tá beleza. Não, eu peguei a Dulce também. Não, 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 não. Não, não, não. Toma, mãe. Vamos pra frente. Eu adoro o final oferente. Não, não, não. Gente, vamos lá. Tô doido pra comer o Rizzoli. Vamos fazer descasamento? Vamos, vamos, vamos. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Se embora, meu povo. Eita! Ei! Vamos ter um encerro. Piranha! Ih, mulher, corta! Tá começando o casamento. O que é isso? Peraí, peraí. A música, a música. Coloca a música, canário. Vamos lá. Finalmente, né? Vamos lá? Vamos, vamos, vamos. Então, eu declaro vocês marido e mulher. Mulher e mulher. Caralho, caralho, tem mais um. Parabéns, caralho. Tem mais um aqui. Você aceita mulher com dois maridos? Que? Eu trouxe isso aqui na foto porque ele não tá presente. É a Moreira. Então, marido, mulher e marido. Isso! Caralho, caralho! Eu vou entrar pra eu não me assustar. Ô, mãe. Sim. Tu não vai acreditar no que eu sonhei. Ah, já sei. Sonhou que encontrou Marlene e falou que era o seu Paquito. Ela falou, vai pro Praga. Não, mãe. Vai, Juveira. Eu sonhei que eu tava grávida. Ai, eu vou... Põe a cadeira pra tia desmaiar. Um pouquinho mais rápido, senão eu não consigo desmaiar. Ai, cara da cobra. Mãe, para. Olha eu. Para. Eu não sei se tu escutou, eu vou te repetir. Eu escutei. Mãe, eu sonhei que eu ia ter um filho. Não fala alto, pelo amor de Deus. É, quer dizer que... Se o universo me escuta e realiza essa... Tu nem brinca, calma. Eu brinco. Eu brinco, mãe. Eu quero brincar de fazer filho. Eu vou ligar pro Wilson. Não faz isso não. Não faz isso não. Pelo amor de... Halelu, comunidade. Halelu, putinha. Posso saber o que você tá fazendo aí em cima? Posso? Querida, estou fazendo um vídeo caseiro, dando dicas de como fazer o seu próprio pó compacto. Ah, eles já aprenderam com o imóvel da casa, que tá cheio de pó compacto de cima. Por que que tu não vai fazer uma faxina, putinha? Ai, ai, ai. Porque eu abri meu pulso. Nossa. Abre o pulso. Ai, do nada. Não tem problema, eu não tento fazer um conjuntinho no teu corpo. Aqui, ó. Mãe, isso é violência doméstica. Desculpa, eu errei. A mira. Vai pra dentro, vai. Oi. Oi, vida. Aparece aqui na janela. Oi. Oi, Brite. Oi. Aqui, Deris. Você não faz uma surpresa dessa comigo, não. Cadê o pica-pau do mato? Cadê? Que pica-pau. Que pica-pau só é uma rolinha, ó. Agora minha pombinha vai cantar pra subir. Tchau, Brite. Não, não. Vem cá, amor. Deixa a gente contar. Eu tive um sonho rindo. Ah, espera aí. Eu vou só tomar um banho e já vou lá na sua casa, viu? Tchau, te amo. Você falou que teve o quê, querida? Desculpa, eu não tava escutando. Eu tive um sonho. Será que é sonho mesmo que se chama? Vamos para dentro. Vamos, vamos. Dezinha. Por favor. Que Dezinha. Dezinha que mora lá, cacete. Deixa eu te varar. Tu vai ser madrinha. Eu vou te chamar. Mentira, que eu não quero piranha, senhora madrinha. Mãe, que desci de sonho. É piranha. Ela tava lá em cima do Moreira. Não. Piranha. Vai ser tu e o Luís. Vagabona. Não tá com isso, mãe. Ah, eu, hein? Tá falando o quê aqui, vaca? Sacrinha. Eu não vou atacar meu vestido hoje, não, porra. Tá, mamãe. Fica com a roupa aqui. Liga a TV. Ela tá completamente louca com essa TV. Eu não tenho como acreditar nesses vareles eletrónicos. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Porque você resolveu pra cá porque é todo dia aqui em casa. E você resolveu procriar com esse negócio que eu não tô entendendo. Esse negócio de querer procriar pra preservar. Preservamento de uma espécie. Tá em extinção? Olha, mas eu devia estar gravando isso tudo que tu tá falando. E eu devia processar. Então liga pra central do Ibrama e denuncia. Ah, tem uma bichona solta lá. Achubabicho. Ah, por favor. Tá fazendo o quê aqui, sua Naira? Ai, que isso, sogrinha? Cadê a alegria, mulher? Be happy. Não gosto happy. Prefiro o pagode. Mel. Tua boca. Tenho mel. A Marra tá trabalhando e eu tô sem luz. Ah, é? Uma tá sem luz e a outra tá dando uma luz, né? Quero dar luz mesmo. Quero. Só que pra isso eu preciso transar. Cadê Wilson que não vem? Ela nem fala que chama. Daqui a pouco... Você pode encontrar muitos amores. Mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Benção, minha sogra. Só tem até que te dar algum prazer. Eu posso até jurar, você vai ver. Tá, Bolsonaro. E ninguém vai te amar como eu te amei. Acabou a picaria? É isso. Eu não quero... Olha pra mim, calma. Não você e ela. Eu não quero que ninguém pare aqui dentro, hein? Que isso, sagrinha? A Brit me chamou e eu vim correndo. Foi, amor? Como é que cê tá? Ô, Vurano. Ô, Vurano? Ai, você não vai acreditar. Que foi? Eu sei que assistiu o Pírio. Ó, eu vou falar um negócio que eu fiz aqui. Meu maior sonho é... É ser pai. Pírio, qual o resultado da cruza da Brit com o Wilson? Eu tenho medo da resposta. Ai, para! Não liga não, amor. Não liga não. Ai, bem que eu queria uma sobrinha para levar aliança no meu casamento. Imagina! Uma bonequinha, gente. Cuidado que Chucky também era boneca. Queria em Deus, pai, sogra. Amor, eu estava pensando assim. Eu só penso nisso. Que ruim. Eles dois... Correndo. Porque você era gêmeo. Eles vão correndo aqui. Eu só fico imaginando. Não quero mais criança, não. Gente, eu não quero mais criança, não. Chega de criança. Foram 14 saindo aqui, ó. Enfileirados os Murphy. Não quero, não. Chega de criança nessa casa. Olha, mãe, a senhora devia sair primeiro a me apoiar, sabia? Eu não vou apoiar essa loucura, 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 Luciano. Eu não quero apoiar, não apoio. Eu não preciso da senhora. Eu quero dizer que eu sou dona do meu nariz. O Luciano também. Ai, chega. Chega. Quer saber? Eu vou embora daqui. Se nem a minha mãe me apoia. Vou te confortar. Vamos ali. Vamos ali fora. Vamos. Vão mesmo. Eu vou mesmo. Vai atrás de homem, hein, Brit. Os homens vai, as mãe que fica, hein, porra. Tu vai mandar ela pro deserto, sagrinha? Vou. Eu vou mandar tu tomar no Cusco. Ai, que horror. Vou embora. E é isso, né, galera? E se você curtir, compartilha. E se você tem desejo de entrar no meu canal, manda um inbox. A gente desenrola. Vai lá, me cutuca. Parabéns, viu, filha? Nossa, tu me dá um orgulho saber que tu virou uma vagabundinha igual tua mãe. Gratidão, mãe. Que barato. Ai, você virou blogueiro, Maicon. Blogueira, tá? Respeita o cunhado. Gente, blogueire, tá? Blogueire. Melhor. Senta, mãe. Senta, porque eu vou te contar uma que é tua variz e agora vai... Gritar. Gritou. Gritou. Família. Gente, fui contatada por uma empresa, tá? Com patrocínio, pra eu produzir conteúdos digitais, assim, sobre a comunidade nas minhas redes sociais. Ihhh! Chupa! Não tô podendo chupar que eu tô com afta. Ai, Sabrina, querendo que eu vou... Por quê, querida? Tô falando de sacolé. Não tô podendo chupar sacolé de manga que é cítrico, tem pelos. Não. Mas fala, Maicon. E aí, dinheiro? Tem? Darás este patrocínio? Sim, sim, sim. É patrocínio, né, mãe? E eles pediram muito, fizeram uma exigência pra eu produzir conteúdos exóticos, né? Falando nisso, cadê a Brite? Queria falar com ela. A Maicon saiu chorando com o vício lá pra fora. Chorando? Tadinha. Por quê? Ai, dona Crite. Ai, Maicon, uma situação muito desagradável pra mim. Eu me sinto até mal. Oh, mãe. Ai, porra! Ela tá querendo ter filho do vício. Porra! O que ela tá querendo? Botar um ovo? Um ovo, né? Porra! Ah, não, gente. Não, eu sou totalmente contra. Se bem que, pensando bem... Mãe, um filho do Vilso com a Brite ia ser capa de todos os ornais. A imprensa costuma pagar uma grana por esse tipo de material bizarro. Verdade. Uhum. Ó. O providencial enxoval. Surreal, hein, sogrinha? Surreal é meu cartão de passagem. Tá zerado, tá sabendo? Mãe? Onde a senhora está indo? Ai, eu vou falar pra eles o nome. Escolhi um nome pro filho deles. Ah, e qual seria? Richana. A filha nem é dela, a senhora. Filha, a sua mãe tem um nome pra vocês. Ei, ei, por que minha florzinha tá murcha, chorando? Ai, eu vou murcha. Ei, você quer que eu rega essa plantinha aí pra ver se ela fica... Rega, rega, rega. Poxa, Brite. Rega. Rega, rega, meu filho, por favor. Rega pra nascer meu netinho. Ah, tô doida por um netinho. Hã? Como assim, dona Graça? Também não tô entendendo. Tu não queria que a gente tivesse filho? A mamãe errou pra caceta, sabe? Ai, eu coloquei a mão na minha confiança. Tá, mãe, eu te perdoo, mas eu continuo achando estranho. Olha, sogrinha, vou falar uma coisa pra senhora aqui. Eu te prometo, perante a Jesus Cristo, que eu mais, Brite, nós vai te dar o neto mais lindo de todos os tempos. Se tiver com saúde, ó, já agradeci. Vamos lá, ritmo, ritmo. Alegria, alegria. Vamos atrás de algo bem exótico. Uhul! Estamos aqui com a futura mamãe, o futuro papai. Manda beijinho lá. E é sem filtro, natural. É natural. Aquela ali é a vovazona, dona Graça. Maravilha, a família é incrível. Mami, e aí? Já conseguiu os direitos autorais, hein? Do neto, das imagens do neto, pra faturar aquela grana na mídia? É o quê? Eu tive que enfiar a tua língua no teu cu. Mãe! Ai, para! A criança nem nasceu, já tá explorando. Como, Brema? Se os famosos já tá fazendo o Instagram dos filhos antes mesmo de nascer, pra poder até gerar uma pracenta. Mãe, eu não tô acreditando. Sua mercenária! Visionária, que o olho de Tandera enxerga além do alcance. Ai, ai, ai. Vem e mostra como faz de volta. Vem arrasando, te sigo somando. Um brinde ao futuro, papai, uai. Eita, vai com calma, Frave. Que eu ainda nem plantei a mandioca na horta. Mas se não plantar, baixão não coi. Oi. Eita! Vilso? Margarete? Mas que diabo você tá fazendo aqui, mulher? Ô, compadre, quem é essa daí? Eu sou a ex dele, né, Vilso? Que ex? Que ex? Foi só um caso, uma transe e nada mais. Olha pra você ver. Você pega as mulheres e já fica doida com a gente. Você tá vendo essa barriga aqui? Você. Agora você vai ter que assumir. Puta lelê. Mas vem cá, moça. Senta aqui, vai. Senta aqui. Se quiser uma agulha, só pedir por conta da casa. Posso querer uma agulha? Ah, Frávio, Frávio, Frávio. Muito obrigado. Duro pés de tempo, né, mureque? Quem é essa? Boa tarde. Vem cá, deixa eu conversar com o seu negócio aqui, amor. Conversa, conversa, conversa. Ô, Brite, é o seguinte. Aquela ali, o nome dela é Margarete. Ela é filha de... Fala, meu Deus! Ela é filha de Bernadette, uma vizinha minha que eu tinha lá em Montes Claros. Olha, é a tua colega! Não, eu nem conheço ela direito. E aí, hein? Transou, né? Já embuchou logo. Parabéns. Embuchei mesmo. Eu tô grávida e é do Vilso. Quê? Eu sou a reis dele. Né, Vilso? Muito prazer. Deve ter tido muito prazer mesmo, né, Vilso? Eu não tô acreditando nisso. Calma, minha vida. Volta aqui, minha vida. Calma, calma. Calma. A tua vida acabou de morrer. E eu tô indo lá dentro enterrar era. Tá tudo acabado entre nós, Vilso. Eu vou deixar a mulher da fisioterapia, porra. Que que é, mamãe? Mãe, ela quer fazer fisioterapia. Pelo amor de Deus, mamãe. Eu vou cortar essa câmera interna do quarto dela? Não. Desligar a TV. Desligar a TV. Gente, minhas postagens entram um sucesso. Vou te falar. Sou boa? Não. Sou ótima. Humilde, né? Sou humilde. Acima de tudo, eu sou humilde. Mãe, tá fazendo o que aí? Sapatinho de crochê. Ah, foi o bebê de rosa e brite. Credo, mãe. Fala uma coisa dessa. Não, eu tô doida pra receber, sabe? Esse bebezinho aqui. Nossa, o serzinho. Ai, o serzinho de luz. De luz. Ai, filha, eu tô com a agulha. Ela ainda tá chorando. Deve ser essa senhora. Eu quero chorar na cadeira azul. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? A ex do Wilson apareceu e falou que tá grávida dele. Passada soca. Como é que é? É isso mesmo, mãe. Se ele vai ter um filho com ela, ele não vai querer ter outro comigo. Meu Deus do céu, mas esse... Ai, eu tô muito ruim. Não joga as frutas. As frutas não, porra. Sabe que eu gosto de uva. Onde que ela tá, Brite? Ela tá lá no bar, Margo. Eu vou lá. Eu vou acabar... Não, eu vou raspar a cara dessa mulher no Moro de Shopping. Nossa, eu vou junto porque isso é Brite, porrada e bomba. Bora. Vambora. 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 E agora quentinha. Eu peguei a minha quentinha porque eu sei que eu vou gastar tempo aqui. Talvez eu gaste a hora do meu almoço. Sim, eu sou caipira, ué. Ué, o que que eu não escutei? Que tava um pisoteio ou não escutei o que você falou? Tô falando que eu sou caipira, que eu vim lá da cidade e ouvi isso. Ah, então temos uma galinha caipira na comunidade. Ó, você me respeita que eu tô grávida, viu? Então a galinha está choca, hein? É, ô, sogrinha. Vamos manter a calma, vamos manter a calma. E você, ô, Margarete? Você fica caladinha, fica quietinha. Eu não falei nada, mas eu tava caladinha. Porque você tá prenha, mulher. Você não pode se estressar, não. Tu vai ficar defendendo essa garota? Garota não, amor. Eu sou a mãe do filho da galinha. Olha que maluco. Não pode apanhar na barriga, mas na cama do porra. Gente, silêncio pro vídeo. É emoção na veia, galera. Quer dizer, na veia também. Veia é tua mãe. É isso aí, dona Graça. Quero ver arrumar o barraco aí, vai. Eu também gosto de ver tu arrumando o barraco e tu nunca quer arrumar pra mim. Então vai pra porra, tá? Aqui, ó. Quentinho, tu, porra. Para o almoço. Vamos lá pra terra. Vamos levar essa porra. Vira aqui, ó. Quero ver aqui, gente. Vamos embora. Calma. Faz aqui pra eu ver como é que é. Amor, não sei mais batizado. Quero ver como é que vai ser isso. Vem pra cá. Ela me agrediu. Não, não. Grito, para. Eu tô nervoso. Para. Olha, olha. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Os três putas aqui, ó. Ela passou na sua bolsa, não. Os três sentaram aqui. Ouviu-se? Eu não vim de longe pra chamar de galinha, não. Olha que destino amaldiço. Gente, pelo amor de Deus. Ah? Estamos começando... Estamos começando mais um programa. Coisas de Família. Comigo, a Graça Rocha. Vamos lá. Pode falar. Desembucha. E cuidado. Porque a galinha velha sou eu. Então... Eu tenho raiva de gente que comeu essa fresco então. Não, mas você tá... Tu quer parar, tu para. Tu não vai parar pra falar, não, amor. Eu tô falando com um bebê que você não comeu pra girar, meu filho. É seca. É seca. Vamos lá. Desembuchas. Eu, assim, vivi aí em Minas, né? Pra visitar a minha vovozinha. Aham. Aí foi visitar a vovozinha. Aí ao invés do lobo mau, quem a gente comeu foi o curupira. Sério. Numa dessas visitas, assim, eu... Dei de cara com o vice. Na festa do pião laçador, não foi vice. É, e o pirão foi lá? Irá só a vaca. Vaca? Para! 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 Para, porra! Pelo amor de Deus, ô porra! Eu não gosto de gritar, caceta! Por favor, Vilso, você com a palavra. É, eu queria pedir a palavra. É a palavra, não serve. Pode, se trancou meu braço aqui do nada. Me defende. Oh, sogrinha, o negócio é o seguinte. Naquela época da vaquejada lá de Coração de Jesus, eu bebia muito, entendeu? Então, assim, se Margarete tá falando que eu engravidei ela, pode ser que é verdade. Tá vendo? Tá pra quantos meses essa criança? Tô pra seis meses. Seis meses? Tu não acha que tá pequena, não, grávida do Tabaté? É que eu como muito pouquinho, né? É, quem come muito é... É, Vilso, né? Nossa, gente, que vergonha que eu tô, viu? Meu coração tá todo regaçado. Ah, eu sei bem o que que é isso, viu, Vilso? Depois de 14 filhos, eu também tô toda... Eu não sei nem o que dizer, gente. Vocês me desculpem. É, não sabe agora. Agora tu não sabe o que dizer, mas eu tenho certeza que na hora de virar o ourinho, tu só metia um oie, oie, o foco, oie, o foco. Era uma coisa nem assim mesmo. Ele não tá lembrado mais. É o quê? Era uma coisa nem... Para, deixa. Deixa um pouquinho pegar essa imagem boa. Já pegou um pouquinho? Tá bom. Vamos, parou de novo? Ô, meu amor, deixa eu conversar um negócio com você aqui. Ó, você larga um pouquinho de mim aqui também, viu, Margarete? Ó, o negócio é o seguinte, eu sei que nós já tá enrabichado, nós já construímos um relacionamento, entendeu? Mas assim, se ela estiver grávida mesmo, eu vou ter que assumir a paternidade do filho dela. E aí, ó, eu vou ter que sartar de banda. É, Vilso, fez as merdas, agora tem que assumir mesmo, viu, gatinho? Gente, olha, sinceramente, eu tô bem chuteado porque eu já tinha separado as panelas tudo, sabe? Que eu ia dar minhas panelas de alumínio porque eu vi que negócio de... Ai, perdão, golfei. As panelas de vidro, que o alumínio tá dando problema no xixi, né? No grosso. Mas, gente, olha que bonito. Pelo menos eu vou ver se tá assumindo a paternidade, né, gente? É, obrigado, viu, Sanayra. Poucos homens têm feito isso hoje. Ai, gente. É. Vou embora. Ah, não, gente. Vai dormir. Vai dormir. Ah, não, porra. Ai. 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 Ai, 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 ai. Britzinha. Vai cá, vai cá. Ô, amor. Não fica assim, meu. Ah, mano. Daqui a pouco você arranja outro. Vai, não vai, não vai. Ai, graça, rapaz. Não, não, não. Deixa, deixa. Ela tá certa. Não, não, não. Eu não vi nessa vida pra ser feliz. Que pesado falar isso. É a minha vida. Minha vida é muito feliz. Eu vou subir, vou me jogar naquela janela. Não, Britz, não faça isso. Não, Britz. Meu Deus do céu, gente. Ela vai se matar. Meu Deus. Corre. Pega a bolsa. Pega a bolsa. Meu Deus. Ai, não. Não, Britz. Não, Britz. Não, não. Não, não. Ah, Britz. Britz. Não, Britz, não faz isso. Desce daí. Você tem que se valorizar primeiro, mulher. Ela tá mais desvalorizada que o real. Não adianta. Olha só. Se o Wilson não te quer, não tem problema. Você vai achar alguém que queira. Ai, Frávio. Isso é uma indireta pra mim, não é? Tenho certeza. Tô descendo aí pra gente conversar. Eu só não vou apurar. Cardo, Frávio. Até agora que eu vou comentar. Ah, não, mãe. Se a Brit e o Wilson não acasalarem, a gente vai perder um dinheirão nisso, né? Não fala isso, não. Eu vou ter que... Eu vou ter que resolver essa situação. Eu já sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Eu vou resolver esse problema. Mas não vou falar agora não, porque eu quero manter o mistério para o pessoal não sair da TV. Entendi. Porque, na verdade, eu vou lá resolver esse negócio. Porque se Maomé não vai à montanha, é porque lá não tem mototáxi, mas aqui tem. Não tem mototáxi, não tem mototáxi. não tem mototáxi. Não tem mototáxi. Não tem mototáxi. É que é isso da Biagrote? Já não. Tira isso da mamãe. Aqui, filha. Tira mamãe aqui pra caber. Mamãe não vai mais costurar a coisa não, sabia? Vai costurar agora biquinizinho. Eu vou fazer o novo creepy. Grão von Rio. Que linda! Mãe, eu amo o verão. Faça um biquíni pra mim, por favor. Ah, pra você vai ser ótimo, porque é só um fio que fica, né? Aí sustenta. Eu tô achando bonito. Cês tão férias? Tamo. Que bom que cês tão férias. Quer dizer que vocês tão vendo o sofrimento dos outros e não tem simpatia. É empatia que cês diz, amor. Não, no caso dela foi simpatia mesmo. Que a gente teve que botar o santo virado da cabeça pra baixo. Sonora que me ajudou, que eu não colocasse ali em cima. E o santo... Se tem labirinchete. Hein? Se tem labirinchete. Tá aberta! Pinha. Ah, eu não vou fazer com você. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu doce meu. 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 Agora a oitava. Eu não vou negar. Acabou? Acabou? Acabou o Teus Feliz Francisco? Acabou. Que é isso, Vilso? As andorinhas voltaram. E eu também voltei. Ei, ei, ei. Você me perdoa, meu amor? Ai, claro que eu te perdoo, amor. Tom, comprei pra você esse buquê de frutas. Mas, Vilso, e seu filho, gente? Oi? É. Teu filho? Oi? Como é que é isso? Cunhadinha, eu vou assumir todas as responsabilidades dessa criança. Mas, meu amor, meu coração é de brite. Ai, que lindo. Gente, coisa mais... Eu vou até voltar a fazer o sapatinho, sabe? Eu sei que vou fazer um rosa e um azul. Aí a criança mesmo decide o que vai querer. Maravilhoso. Livre, né? Liberdade. Mãe, responda pra mim aqui nessa lente. Onde que a senhora foi aquela hora que a senhora deu uma fugidinha ali, hein? Eu fui falar com o Trinca Ferro, o filho da comadre Edith. Não. Porque eu fui. Fui lá. A senhora foi na boca? Querida, que eu já andei em boca e com língua. Não. Eu fui lá falar com ele. Fui lá falar com ele todo dia. Eu falei, olha aqui, Trinca. Levanta a ficha daquela putinha. Aquilo é puta, né? Aquilo é puta. Aí eu falei, levanta a ficha dela pra ver como é que ela tá. O que ela tá fazendo, por onde anda, o que come. E o que é? E aí? Não falou. Ele estava levantando a ficha. Uma ansiedade que não se cabe dentro de ti. Mas tá tocando o telefone agora. Eu vou atender. Uma ansiedade que não se cabe dentro de ti. A geladeira tá tocando pra mim. Deixa o período. Obrigada, Cunha. Gente, falou nele, ele liga. Oi, Trinca. Só um sujeito que está chamando de vídeo. Ah, é chamada de vídeo. Aham. Oi, Trinca. Aham. Aham. Tá baixinho o volume que existe. Querido, eu tô fazendo leitura labial. Ah! Eu sou Tadeu Schmidt. Eu leio o VAR. Aham. É impedimento. E olha lá o que o juiz tá falando. Filho da p... Ok, obrigado, Trinca Ferro. Olha, ele me falou tudinho. Ele me falou que esta mulher é uma golpista. Ah, não. Sim, sim. E tem mais. Ela vem colocando barrigas falsas ao longo de três anos. Meu Deus! Deus... Ela é a grávida de Taubatel. Exatamente. Ela foi desmascarada no programa da concorrente, que eu não posso citar o nome da empresa. Mas, realmente, ela é. Tá? Então, vamos... Checa isso. Ela tá querendo mamar. Meu Deus! Ô, Vius! Ô, Vius! Vamo lá em casa comigo, que eu já tô fazendo todo um enxoval muito bonito, bordando os sapatinhos pra você. Que legal. Ô, querida, é só cuidado que sua barriga tá torta. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ai! Olha lá! Olha lá! Vai correndo! Vai correndo! Vai correndo essa porra! Vai correndo essa porra! Vem cá! Vem cá! Vai correndo essa porra! Vem cá! Vem cá! Chegou, mãe! Deve ser devendo exercitar, sabe? Obrigada! Tá? Oh, esqueci o nome dele, mãe. Davidson! Davidson! Obrigada! Vem tranquilo! Delícia! Ele leva muito aquele garoto do desenho, né? Quem? O gargamel. Mãe, falando sério agora, tu tá ou não tá com uma criança no teu ventre? Eu não sei, Britney. Que isso? Tô vendo cegazes, meu Deus do céu. Gente, eu não sei, eu não sei, cara, eu tenho que ver, eu tô rezando pra ser uma H-pylori, um cisto, sabe? Não, eu não posso mais ter filho. Meu Deus! Racha! É rachada, hein? Nossa! Nossa, eu, por essa posição, não urino, né? Ai, passou. Não, mas peraí. Você falou filho? Tu não é ligada? Eu sou, nos 220. Tá, querido, eu tô falando das trompas nesse caso. Porque eu lembro, você ligou no SUS. Tu sabe o que quer dizer SUS? Seu último suspiro. Quase o meu último suspiro. Porque quando eu fui fazer o negócio da lingandura, aí cheguei... Negou do quê? Lingandura. Aí cheguei, deixaram uma tesoura dentro de mim. Mentira? Agora é sorte, né? Porque eu tava sem tesoura pra cortar o frango, ganhei. Aê! Sonaira chegou aí? Eu tô falando de frango, eu não falei de galinha. Que que foi, mãe? Me chamou? Caraca, olha, para de falar isso, meu irmão. Fiz tudo o que você me pediu. Pedi a mão da Sonaira, transei, noivei, casei. Olha, não vou nem te julgar, sabe? De ter feito transar antes de casar. Não vou julgar mesmo, porque pra saber se é bom, tem que fazer um regatão. Foi justamente isso que eu falei pro menino que eu tô pegando. O quê? Negócio de casamento? Não, nada de casamento, mãe. Regatão, a florzinha, porque o nome dele é Tom. Olha só! Ota, 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 aí eu vou ver minha pefecota. Mãe, vai acabar entrando pro time do canário. Dos casados? Não, dos cornos. Eita! Nada disso não, que eu sou uma pessoa de família. Eu só saio com meus primos. Ai, ó, hoje é dia de lua de mel. Vou botar a bola no ângulo, hein? Que bola? Que bola que tu não tem bola, que tu não tem nem trave? Meu, tá achando que é a Marta agora, porra? Eu já falei pra sanário, a única coisa boa do casamento é só o buffet! Claro, né, Geraldo? Não foi tu que ficou com os dedos doendo enquanto tava enrolando a coxinha? Caraca, cara, eu fiquei com os dedos doendo, Bruno. É, mas aí não foi de enrolar as coxinhas, foi na esfirra, né? Ai, tô gofando, tô enjoada, sabia? Tá enjoada? Querida, eu tenho tudo aqui. Tenho água com gás, tem água tônica, tem esmalte de unha... Mentira que tu tem esmalte de unha! Ah, tenho, querida! Mentira, tu tem aquele que eu gosto e chama Vioreta? Tenho! Ah, tu falou de chama Vi... Vai! Eu me lembrei, chama a Violeta, vai! Quem é a Violeta? Violeta? A ratazona que a gente cuida, né, Brito? Ela deixa solta aí, daqui a pouco tá virando lixo da Alzira. Ai, que nojo! Mas daqui a pouco eu vou pegar ela pra dar banho, pra fazer a depiração. Tá maluca? Vai acabar com o pelo, com a proteção natural do animal? Gente... Eu mesmo não me depilo mais, não! Vai! Credo, mano! E eu estou ficando grisalha? Eu estou com a Chewbacca em 50 toras de cinza. Por Deus do céu! Tu tá carregada, sabe? Vai lá, descansa. Eu vou carregar a minha mão na tua cara. Olha, Geralda! Alê! Eu só não te faço uma macuma porque eu virei evangélica, hein? Não, peraí! Você não é católica? Eu estou passando uma religião cada semana que me deixa rica e eu paro. Deus é mais, hein, querida? É, é mesmo. Eu tenho dói desse coitado aqui que tá no teu ventre. Se eu carrego um coitado, quem parireis o coitado serei eu mesma. Porque carregais quem a ti parereis. Mateus, versículo 7. É isso aí, mãe! Opa, filha! Que aí? Tranquilo? Tranquilo! Amém! Amém, gente! Vamos embora pra casa, vamos! Ah, e tem mais uma coisa, vizinho, olha. Agora o meu estabelecimento tem delivery. Ah, é? Caguei, leriri. Ah! Porra! Ai, que legal. Ai, que enjoada, sabe? Tô tão enjoado. Oi, filhão. Tô enjoado. Oi, queridona. Tu? Nossa, meu enjoo acabou na hora. Que teu nome? Sou o Frávio. Frávio? Sou o novo entregador lá do bar e primo da Sueli. Ah, com a ondulação da bermuda eu pensei que fosse primo do Claudio. Pelo bolso vazio eu reparei que é pobre, igual o Claudio. Bom, só vim trazer a garrafa mesmo, né? É, né? Nossa, eu pensei que a garrafa estivesse dentro da bermuda. Mãe, dá um instantinho pro rapaz. Meu Deus, não sufoca. Ele só tá fazendo o trabalho dele de delivery. E tira o olho dessa água que é minha coroa. Eu que pedi. É coroa? Olha, mãe, pô. Tu não tá falando com a tua zemeguinha da rua, não. Mãe, é. Ele veio trazer essa água mineral aqui porque eu precisava fazer a minha faxina íntima. Enquanto o canador não chega, né, gente? Ah, pra quem canador se o cano tá aí atrás? Mãe, pelo amor de Deus. Ele é um profissional, né? Se é profissional, com certeza. Com licença, vem cá. É bigode grosso? Na verdade, se é um profissional, com certeza deve trabalhar com pis, fazep. Quer o esterro direito? Se quiser, pega a tua caneta e assina a minha carteira. Se não puder porque é analfabeto, coloca ali o dedão. Meu Deus do céu! Meu Deus! Parecia até aquele joguinho de encaixe, sentia pecinha. Me dá um pouquinho dessa água, meu Deus do céu! Olha, quando eu tô com tesão, eu grávida assurto sede. Meu Deus, mãe, você acabou de beber a água que eu ia me lavar, gente! Aqui, ó. Acabou a água, brother. Por isso que ele comprou esse troço aí, entendeu? Não tem água. Claro que acaba a água. Eu não sei por que não tomar banho só quando tem visita. Eu tive que encher a piscina. É? Desde quando encaixa d'água a piscina? Ué, mas se não tem uma piscina, eu encher a caixa d'água. Olha que balha assada. Por quê? Só tava tomando banho porque tá calor. Tomando banho por quê? Olha, Sara! Mãe, desculpa! Olha aqui, Sara Jones! Ô, Sara Jones! Ai, mãe... Tá vendo? Posso falar contigo? Pode. Tô tentando ajudar a senhora aqui, tá? Eu tô falando de amor. Sara tem razão, mãe. Encher o negócio lá na caixa d'água que a comunidade faz o quê? Muito calor. Aham. Tô tentando apaziguar. Tu tá sendo essonça. Porque eu sei que aí, entra nesse banheiro, é cada dia com uma mulher diferente. Porque isso aqui funciona mais de chuveiro que motel. Errou feio, errou rude. Tô casada, minha esposa sonara, oficial. É mesmo, tem que ser oficial. Porque pra lavar aquela chubaca imensa tem que ser oficial. Eu pago aluguel, brother. Aluguel aonde? Porque ficou nove meses na minha barriga e eu não pagava aluguel. E não pagava nem taxa de incêndio. Irmão, eu quero saber quem é que vai pagar pela minha água. Os teus atrasados. Hã? Gente... Peraí, eu vou voltar pro bar... Não! Pode ir. Desculpa. Eu acabei me cedendo. Mas significa que eu esteja com tesão? Não tô com tesão. Eu quero respeito como sou uma mulher casada. e eu não estou imaginando de importância alguma você numa praia vestido de sunga branca correndo na minha direção com aquele mamulengão balançando naquela sunga branca como se fosse um pássaro pedindo me solta, me solta. Mãe! Que poesia. Tu tá grávida, tá? Grávida! Opa! Grávida! Tá grávida, graça! Quer dizer então que eu vou ser papai? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Peraí, como é que é? Se você estiver esperando um filho de um outro homem você pode ter certeza de uma coisa. Eu vou me matar. Quer o que que eu peço a arma lá pro gerente do muro? Ah, palhaçada. Quem vai falar se matar não avisa. Faz. A palhaçada. Vambora, frase. Vambora. Vambora. A palhaçada. Valeu. Vai ser bom. Ai, primo, dinheiro? Deixa eu ver direitinho. Tá ótimo. Valeu, viu, primo? Nossa, queria um primo desse na minha árvore geológica. Genealógica. Virou professora de história agora. Não, peraí, querida. Isso é biologia. Não, é história mesmo. Porque se eu ter um primo desse na minha vida ia mudar minha história na hora. É, porque ao invés de 13 eu não tinha 13 filhos. Eu tava com 27 porque ia ser apreço toda hora. Ai, graça, você perde tanto tempo da tua vida só fazendo sexo. É, e você perde tanto tempo falando da vida dos outros que esquece de fazer. Sexo, Geralda! É isso aí. Obrigada, filha. Ô, mãe. Fala, filhona. Trouxe água lá da casa do Tom Tom. Ah, é? Uhum. Então você vai tomar teu banho e divide com teu irmão. Dá pra todo mundo. Vai. Vou dividir, não. Vou pra lá de pegar sol. Tá com a mania de querer pegar sol agora sem a imprensária. Olha aqui, eu quero saber. Ela em casa tá sem água. Na comunidade tá faltando água? Claro que tá faltando água, né, querida? Tua casa consome muito. Sete pessoas aí, mais um que vai chegar, haja água. Tá trabalhando no IBGE da estatística? Não, não. Deixa eu usar teu banheiro. De jeito nenhum. Tá renegada. Não. Vem, Frávio. A gente precisa ir lá no fundo porque ele precisa ajeitar umas coisas no meu fundo. Tá. Vai. Gosta. Sinceramente, sua mulher, cara. Graça. Vem cá. Agora que a gente tá aqui sozinha, fala pra mim. Tu tá grávida mesmo? Não vou te falar. Ah, poxa. Que que é? Morre de curiosidade, amor. Me conta. Que que custa? Ah, eu te conto se deixar eu usar teu banheiro. Tu conta mesmo? Conto. Me diz uma coisa, tu tá grávida mesmo? Ai, não sei. Tô com tanto medo de descobrir quem é o pai, sabia? Tu acha que pode não ser do Moacir? Não, minha mãe é que seja. Imagina outra brite. Mas me diz uma coisa, quem é? Eu não sei. Eu não me recordo porque eu tive aí uma ocasião. Aí eu fui sair, fui pro forró. Aí acabei conhecendo um homem, pronto. Rolou lá uma astrusculente. Aí depois fui, no dia seguinte fui pro samba. O meu homem lá acabei vendo a mangueira entrar. Aí depois fui, no outro dia fui pro baile funk e pronto, né? Martelo, martelão. Sabe como é que eu fiquei? Atoladinho. Você saiu três dias com homem diferente? Foi, foi. E quanto tempo você ficou separado do Moacir? Três dias. Ô, Moir! Oi. Tu tem que ir na casa rápido. O que houve? A porrada tá comendo lá. O Marco vai virando mulher. Mas ele já é? Não, mãe. Tu não tá entendendo. A Marraia vai arrancar o sexo dele com a irmão. Eu já tô indo, filha. Geralda, pelo amor de Deus, vem cá. Oi. Você não me conta pra ninguém essa história que eu te contei. Ouviu, né? Você não vai mexer. Eu vou. Acabou. Não tem nada. Marraia, usa o banheiro do puxadinho. Não está pronto. Você já viu obra de pobre? Está pronta aí? Da hora? Não, não. Não, não. É sempre pela metade. Sempre pela metade. Para de briga que eu não gosto. Cara, olha só. Eu tô querendo só usar o banheiro que está com problema aí de estar sem água. Vai lá o seu digníssimo esposo. Me usa o banheiro, solta lá um Stonehenge naquele vaso que está entupido. Quer saber de uma coisa? Eu vou beber. Eu não aguento você. Vai beber. Eu vou beber. Vai beber porque comer mesmo já não se come, né? Vai, bebezão. Vai, bebezão. Eu vou beber. Liga pro encanador, vai. Porque eu? Porque tu tem crédito, vai. Caraca, eu já falei com o maluco. Vai, liga agora. Vê o que você tá fazendo aí. Tá entendendo? Pera aí. Oi, alô. Alô, alô. Ele falou? Tudo bom? Falei contigo hoje mais cedo. Caraca, é pior que a ambulância de hospital público. Não, entendi. Por quê? Porque não chega nunca. Então... Valeu. Show, show. Valeu. Meu Deus, quem que é, namorado? Regino. Regino? É Regino. Eu achei que era o Lucas Lucco. Ele é o Lucas Lucco, mas bem errado. Eu vou pedir pra você ir embora, querido, porque a gente tá passando um problema de fórum familiar aqui. E não tá dando pra gente resolver a nossa relação agora. Por mais que você sofra, eu espero que você entenda essa separação. Sabe? Meu Deus do céu, que difícil que é. Meu Deus. Depois a gente se fala. Nossa, deve estar só aqui dentro, porque ele saiu sem federação. Ai, foi, foi, foi. Passou. Mãe! Tô indo lá pra casa do Tom Tom. Tomar banho. Egoísta! Cala a boca, Amarraia Cebola. Fica na de cima. Não tem salvação. Não tem salvação. Tá perdendo o vasodoro. Ô, ô, meu Deus do céu. Tá perdendo o vasodoro. A gente tá perdendo o vasodoro. Tá perdendo o vasodoro. Tá perdendo o vasodoro. Eu não tenho suporte. Vocês estão me vendo maluca, hein? Vocês estão me vendo maluca, hein? Vocês estão me vendo maluca agora, hein? Calma, mãe. Por favor. Gente, pelo amor de Deus, eu tô nervosa, eu tô muito nervosa. Cara, eu posso estar grávida de outro homem. Grávida? Meu Deus do céu. Ô, Mãe, pelo amor de Deus, você vai ficar mal falada na comunidade. Você não contou isso pra ninguém, né? Ai, eu tava nervosa, acabei falando. Caraca, pelo menos era alguém de confiança? Era a Geralda. Ah, mãe! Caraca, meu irmão. Graça! Ai, eu tenho pavor de violência doméstica. Calma. Calma. Eu confirmei, e é verdade. Eu sei que você está grávida de outro homem. Meu Deus. Quem te falou? A Geralda era o tamanho. Pra mim, chega. Eu vou dar fim na minha vida. Eu só não vou te ajudar. Porque eu tenho uma lista de prioridades. E a minha prioridade é acabar com a vida da Geralda. Você não vai passar aqui. Sai. Você vai cometer uma loucura. Sai, pô, parece que você tá fazendo falta, tem uma barreirinha. Sai daí, né, pô. Peraí, peraí, mocinha, mocinha. Era é adulta, era é adulta. Ô, grintinho, ô, grintinho, aqui, teu pai... O que é isso, maluca? Quem é essa história de que inventou aí que eu tô grávida? Eu não inventei nada, não, sua doida. Não, não, isso é demais. Isso é demais pra mim. Eu vou me jogar, eu vou me jogar. Não, tu não se joga, não, hein? Se joga, não tem altura pra morrer, vai ficar com o pé, vai ficar igual saci. Brite, minha filha querida que eu amo tanto, eu peço desculpas a você. Mas eu vou me jogar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Não, eu vou, eu vou. Mocinha, não. Eu preciso falar uma verdade pra você. Fala. Eu te amo. Que coisa linda. Pelo amor de Deus. Coisa linda. É lindo mesmo, eu vou fazer no balé. Olha aqui. Eu quero te dizer, mocinha, que não tem um casamento que se fizer uma delação premiada, que não acaba por causa de traição. Olha aqui, os quartinhos que eu mostro, eu acabo com um monte de casamento, isso é normal, né? Não era a hora de falar isso. Ai, vem cá, graça. E como é que eu vou falar que eu não tô vendo? Faz igual a gente faz no Brasil. Faz vista grossa. Eu não sei. Eu não sei. Então até você resolver o que que tu sabe, desce, tá? Faz igual o teu pênis. Desce. Nós ficamos separados só três dias. É, mas pra fazer um filho a gente faz em 15 minutos. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar pra lá. Eu não posso te perder, mocinha. Bonitinho, cara. Eita, homem pra caramba, cara. Eu não posso te perder, mocinha. Ninguém é propriedade de ninguém, mocinha. Nem mesmo a nossa propriedade é a nossa propriedade, porque a hora que o governo quiser, ele chega e faz uma ponte, porra. É verdade, é verdade. É verdade. Você não tá totalmente errada. Não, eu nunca erro. Ai, mocinha é muito difícil. Talvez eu nem esteja grávida. Eu tô ligada. É, mas foi no SUS. Aí? Aí? É, talvez tenha dado curto circuito, né? Pai, perdoa, pai, perdoa. Perdoa, perdoa, perdoa. Moa, moa, querido, calma. Eu já levei tanto chifre nessa vida. Eu não sei como eu não levei uma multa do Ibama. Por tráfico de boi. Ô, pai, tem aquela em poesia, pai. Enquanto tu estará soltando pipa, vem um maruco e passarão na tua mulher. Graça, eu vou te perdoar. E olha, se você tiver um filho de um homem que não seja eu, eu vou criar essa criança. Que homem, meu Deus. Que homem lindo, hein? Nossa, meu Deus. Eu só tenho que te agradecer mesmo, sabe? Gente, deixa que eu atendo, que eu tenho a dinâmica do atendimento. Tá, vai lá. Quem é essa hora, gente? Aleluia! Tudo bom? Tudo bom? Beleza. Michael Mahoney Jackson. Edivaldo, prazer. Brity! Calma, calma, calma! Olha eu! Bri, Bri, dá uma cuidado. Caradinha da mãe aí que eu vou levar o seu encanador lá no banheiro que ele já tá com a ferramenta na mão. Ei, pode parar, engraçadinha, cara, de que eu vou contigo? Vamos, vamos. Vamos até o banheiro, por favor. Vou só pegar um negócio na área aqui e já vou. Tá. Peraí. Hum? Vem cá. Eu não te conheço, não. Madureira, talvez. Não, não. É do baile funk. Não, vocês vão fazendo confusão. É que eu sou pobre. Pobre tem rosto em comum. Todo mundo tem a sensação de que já viu em algum lugar. Não, eu te ensino. Eu não vou esquecer desses. Eu tava com o topzinho, né? Com o shortinho, lembra? Não, não era eu. Não era eu porque eu não vou com o shortzinho pra baile funk. É, querido. Se eu for pra baile funk, eu vou de sainha. É, mano. E esse shortinho que eu encontrei lá no seixo de roupa suja não é da Sarah Cardigan, não tem cheiro de garinha. Opa! É isso aí mesmo, vermelhinho. Eu joguei pro lado. É verdade. Só um instante. Só um instante. Vocês não querem entrar não antes de continuar a novela, palhaça? A gente quer. A gente aceita. Então vem. Ai, graça. Até mandei vir umas coisinhas pra gente comer enquanto você conta tudo. Ah, eu trouxe tremorce e amendoim, hein? Tudo bom? Graça. Fala. Foi com essa coisa que tá aí? Esse cara aí que você me traiu? Eu não lembro, Maci. Eu tava muito louco. Eu tinha bebido uma cerveja de litrão. Eu só vou me lembrar se ele ficar nu. Ah, eu posso ficar daqui, ó. Gente, eu preciso dar um baixa nessa história porque já tá ficando longa demais. Talvez. Você seja o pai do filho que eu carrego no meu ventre. Pelo amor de Deus, o que eu ganho mal dá pra mim. Diga pra um filho, pelo amor de Deus. Aê, na hora de tu meter o cano é vale tudo, né, bro? Não, foi ofertado pra mim. Tô ligado. Tô ligado. Parou. 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 Não, não, não. Parou. Vem cá, me diz uma coisa. Essa novela vai acabar assim mesmo? Querida, essa aqui não é novela, não. Tá? Novela é coisa de pobre. Isso daqui é Globo Play. Tá, mas... Globo Play? É. O Globo Play geralmente tem porrada. Vai ter? Vai ter agora, sua vaca. Sai aqui, sua vaca. Não, meu Deus do céu. Sai aqui, sua vaca. Sai, sua vaca. Vai emarrar aqui. Vai lá pra fora. Pelo amor de Deus. Vaca. Vaca. É? Tá brincadeira? Dei na cara dela. Eu posso consertar? Por favor. Vai consertar esse banheiro. Vem comigo que você vai ver que não é desse banheiro. Não, meu furo. Não, meu furo. Não, meu furo. Não, meu furo. Não faz nada. Faz nada direito? Tá com licença aqui. Eu não faz nada de homem ruim. Olha, gente, sinceramente, nada pode piorar meu dia. Família! Cheguei! Pepeco está chegando! Pepeco está chegando! Marraia, 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 marraia. Sonalha. Ei, cara. Seja muito bem-vindo à sua nova casa, best friend. Obrigada, amiga. Sua nova casa? É teu novo puxadinho que tu vai ficar lá em cima, na laje, perto da laje. Credo, eu vou morar lá em cima. Ai, Deus do livre, gente. Laje fede a pombo. Agora vai feder a galinha, né? Ô, parou. Sonalha agora é da família, vai ficar aqui. A vontade da família vai ficar aqui. Família, quem é da família? Isso daí é parente. E parente é carne no dente. Segura aqui, segura aqui. Falando nisso, sagrinha, eu tô morrendo de fome. O que você preparou pra me receber, hein? Macumba. Pra sumir da minha vista. Ô, mãe, deixa a Sonalha quieta na comarraia. E fala logo pra gente, tu tá, ela não tá grávida. Eu não sei, filha. Pelo amor de Deus, eu tenho dúvida. Meu sonho era carregar uma criança no meu vento com a minha cara. Precisava ter tua cara. Pois eu já vou meter um boneco aqui na minha esposa. Ih, Deus do livre, vai acabar com o meu corpo, não. Vai acabar com o teu corpo, é a bomba que tu toma a Sonalha. Ai, invejosa. Invejosa, tia. Invejosa, pelo amor de Deus. Invejosa. Posso fazer o que eu quiser, posso fazer a inseminação. Porra! Que merda, essa pancaria aqui. Vamos parar com essa conversa aqui. Vamos ao que interessa, hein? Eu quero saber o seguinte. Você está grávida ou você não está grávida? Olha, depois que tu fez, eu não tô. Eu queria fazer um filho contigo agora. Eu não sei se tô grávida, se não estou. Porque eu acho que, como diriam os sábios, o nosso é o tchan. Depois de nove meses, você vê o resultado. Então, segura o tchan. Tchan, 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 tchan. Depois de nove meses, você vê o resultado. Depois de nove meses. Oi, graça. Oi, vaca. Menino, olha aqui. Achei essa roupa, essas coisas, as coisas que minha tia Geraldo deixou pra trás. Você acredita? Acredito. Dá pra sentir o cheiro aqui de naftalina, de coisa velho, né? E essa arrumação toda. O que está acontecendo? É, eu tô experimentando a roupa e enfeitando a casa pra festa junina que vai ter aqui no conjunto. Vai ser só daqui a dois dias, mas eu já tô ajeitando as coisas, já, adiantando. Ah, que bom, que adiantaram, todas as mesmas maquiadas, adiantaram, eu tô entrando no clima, né? Aqui, falando de festa junina, eu vou fazer uma festa junina, eu vou fazer a melhor festa junina dessa. Comunidade, tá bom? Vai ter várias atrações e atratividades. Vamos ter barraca do peito. Ué, graça, não é barraca do beijo, não? Não, é do peito mesmo, porque você dá o beijo, você ganha um peitinho de moça, quer ver? Não, não, obrigada. E você tá fazendo o que aqui? Parar, pode saber, vem comprar mensalidades, tá? Seus impostos e seus tributos. Não, não, mensalidade, tá tudo em dia. Eu tô até feliz, tá tudo fluindo, né? Aliás, faz tempo que essa comunidade aqui não tem problema, né? Claro, né? Sabe, cara de quê, né? Pabro preso, agora, ó, não se empolga não, tá? Cara de que ele já foi solto, tem um regia já. Tá maluca? Quê? Tá falando do seu irmão, da nossa família? Uma família só de gente decente, honesta e idônea. Por favor, o Pabro não tem culpa de nada. Pabro toda vez cria confusão aqui, graça. Não vai botar nas costas do meu filho, não, seu putal. Não pensa que é a dona do morro que vai montar nas costas da gente, não. Porque homem não monta nas minhas costas, não. Só na hora que eu quero, na hora de sexo. E mesmo assim não tá montando porque o moreira não funciona. Então tu vai de paporra. Ah, aqui minha chubacona pra tu, seu puto velho. Sabe, por isso que eu tenho toda essa performance do grito no ato em si. Oi, desculpa. Oi, querida. Desculpa interromper as putinhas. Mas eu posso saber quem é? Claro, vou lhe apresentar formalmente. Esse é o meu crush, Isadoro. Isadoro Ribeiro. Abertura do Fantástico. Prazer. Eu sou Maria da Graça Xuxa Aména Ghel. Entendeu? Minha mãe. Com licença. Eu vou te levar até a porta porque eu já vi que você não tem a dinâmica de pegar na maçaneta, né? Ai, mas a gente vai aprendendo com o tempinho, sabe? Tchau, querido. Tchau, tchau. Razão das minhas atitudes ridículas. Ai, meu Deus. Alô, deixa uma pizza? Vai pedir uma pizza agora? Aham, delivery. Que bom, tava com uma foto. Ai, querida, me fala. Quem é esse homem? Que novidade é essa? Que maravilha. Sei lá, tá me bagunçando essa semana. É mesmo, é. Chama ele pra nossa festa junina. Mas que festa? A gente vai dar uma festa? Vamos. Oi! Oi. Exatamente isso. Mamãe vai dar uma festa. Gente... Sabe o motivo? Vou te explicar. Ela vai dar uma festa junina, quer dizer que vai ter uma festa junina lá no conjunto. E ela foi barrada. É verdade. Eles vão fazer uma festa junina lá, mas não podem levar ninguém de fora. Poxa, amor. Tava doido pra me vestir de caipira. Nossa, pra quê? Te vestiu o ano inteiro? Ai, que surto. Deixa a vida me levar. Que surto. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Ó, família querida. É desse corpo do... Que Deus me dê. Uhul! Graxinha, Maiquinho. Brito do meu coração. Minha família linda. Maiquinho, Titinho tá muito feliz. Tá muito feliz. Porque eu soube que nós vamos dar uma festa junina. É sério isso? É sério. É sério. Que dizia, né? Meu amor, eu tô tão feliz. Eu tô tão animado. Porque é a primeira festinha junina que nós vamos passar juntos. É lindo isso, amor, é lindo. Olha a cobra! Mentira! Que isso daí não funciona, porra. Ela fala mesmo. Ela fala na lata. Ó, eu tenho um comunicado pra fazer, família. Pós? Decidi que eu e o Vício nós vamos ser os noivos da quadrilha. Eu vou ser a noiva. A noiva cadastro. Peraí, nananá, nananá. Nananica, nanica, nanica. Quem vai ser os noivos sou eu e meu amor, gracinha. Vem. Não vou ser a noiva contigo. Tá? Porque se nem namorado tá funcionando, não vou ser a noiva aí mesmo que não vai fazer nada. Ah, para com isso, por favor. Ah, porra. Sabe que fica uma mão. Controla, moreira. Por favor. Aqui, deixa eu chorar. Maico, pode preparar a preiriste. Tá. Tá com aquelas músicas sertanejas que o Vício mandou. Maravilha. Sertaneja, não. Eu não gosto de sertaneja, gracinha. Eu não gosto de sertaneja. Ele me brocha, muito brochão. É na sala mesmo, não tem jeito. O sertanejo, pelo menos, é universitário. Você tá desempregado. Playlist de quadrilha. O que que vem? Opa, ninguém atende? Ninguém atende, deixa comigo. Gente, falou em quadrilha, o Pablo aparece. Animado, hein? Que coisa louca. Quem era que é Luiz? Eu reconheci ele da porta. Era bonitinho, Pablo? É, é. Isso aqui é um presentinho que eu ganhei, é salsichão, pô. Salsichão, eu adoro salsichão. Podia ter um, né? Para com isso, amor. Ô, ô, vamos embora. Ô, Pablo, eu também adoro salsichão. Te pedi dar um pra experimentar. Nada disso, dona Brite. Isso aqui é pra vender. Inclusive, já vendi metade pra galera do conjunto que vai fazer uma festinha. Vocês estão sabendo disso? Sim, claro. O quê? O quê? O que é isso, mãe? Você tá se envolvendo com negociações, escudos ilícitas, com esse condomínio de merda. Ela não quer. É isso? Tá bom. Hein? Me tocou. Eu vou colaborar com a senhora, tá bom? Pra você não ficar chateada comigo. Cada salsichão só é cinco reais, eu faço quatro por vinte pra senhora. Ô, Luciano! Meu Deus! A sorte que eu te enviei, mamãe. Você é uma boa putinha, tá? Porque eu vou pegar. Você, engraçada, né, Fábio? Porque você sabe que eu te carreguei a minha vida inteira. A vida inteira era mais nove meses. Eu te cobrei alguma coisa? Eu cobrei alguma coisa pra vocês? Ah, não, cobrou porque a gente era bebê, né, mãe? Se não, cobraria. Você é um. Mamou até os sete anos. Já tava na escola. A senhora tem razão. Tem razão em relação ao Michael e tem razão também pela colaboração que eu vou fazer com a senhora. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Eu vou vender o salsichão, fico com cem espiaiças. E a senhora com sessenta. Sessenta? É bom, né? Sessenta e espera! Caramba, é? Tá maluco, mas tirou a coisa arpando fora que não te diram quanta história. Essa foi boa. Vai, vamos, bolinho. Vai, vai. Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Pois é. Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Vai, Chico. Gracinha, gracinha. Eu tô indo organizar tudo. Tô indo armar barraque, hein? Vai, de quê, amor? Nessa barraca que eu tô falando não, amor. É barraca da pescaria. Eu sei que tua barraca não arma, porra. Ela fala na lata. Nossa, tua barraca parece até obra da prefeitura. A gente gasta um dinheiro e nunca funciona. Ah, para com isso, amor. Eu vou supervisionar tudo. Ô, amor, deixa eu falar um negócio pra você. Essa ideia de chaveça junina me fez lembrar lá da minha terra, sabe? É, saudade quando eu era solteiro, viu? Você acredita que eu era o maior partidão lá da minha cidade? Eu não quero nem saber quem era o pior, né? Para, mãe. Tira, viu? Eu acho que isso é inveja, você acha que a mamãe tem inveja de mim? Eu acho que agora ela viu que eu arrumei um namorado, entendeu? E eu estou prenda emocionalmente. Tá bom. Mãe, é ralul, gostou? Tô trabalhando de cupido. Não tá mesmo, porque teu cupido trabalha todo dia, né? E tu não tá trabalhando de cupido mesmo. Que o cupido está de recesso e ele conseguiu um homem pra essa menina. Então ele só está cansadinho. Você gostou, hein? Me fala, eu vim vestida a caráter. Sem caráter, né? Porque o cupido ganha essa roupa? Meu, não sabe incentivar, mãe. Com paciência não, Max. Cheio de problema. Montando uma festa inteira. Todo mundo te ajudando aqui, queridinha. Tá tudo no esquema. O pé de mureca, a paçoca, a barraca do beijo, a pescaria. Tá tudo em cima, amor. Cães ricas, quentão. Não, isso tem. Ah, tem que fazer. Sabe o que eu vou fazer? Fazer uma barraca de... Você tem que falar com vocês que eu vou fazer uma barraca de sacolé? Tá. Senta o que a mamãe tá falando. Ah, desculpa. Senta, vamos dar uma pausa na alegria. Você me respeita, tá, Brito? Mas eu sentei. Você está de namoradinho e você está agora retrucando as coisas que a mamãe fala. Mamãe manda sentar, você não quer ir sentar. Levanta. Não precisa... É, não contrarei a sua mãe, não. Senta, levanta. Batatinha frita, um do... Parou. Alô, alô, família. Vambora que já chegou a gente na festa. Vambora. Bora, Brito. Vai, bora. Oi, meu amor. Sim, o santo de chão. O famoso amigo do Scooby-Doo. Fala comigo. Ó, Pabra. E aí, tudo bem? E aí? Acelírio. Dá um salsichão aí. Salsichão? É. Caraca, o Pabro. Ô, meu Deus, não dá um salsichão aí. Tô cheio de fome. Ah, cheio de fome. Você tocha que eu vou dar boi pra tudo e tocha com você? Caraca, você do irmão não tem vantagem nenhum. O que é isso? Isso o quê? Ah, não. E eu faço descontaço pra minha irmãzinha, é claro? Só vem comigo aqui dentro. Vem cá, bicho. Cadê a bichezinha do irmão que vai ganhar desconto? Ai, pabou. Ai, pabou. Boa tarde. Opa. Pra algum acaso vocês viram aqui alguém vendendo salsichão na festa ou não? Pô, vi não, hein? Vi não. Olha aí, pegou. 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 Aí, peixão. Pera aí, pegou. Pegou pra cá. Pegou pra cá que eu tenho meu número pra ver o prêmio que você vai ganhar. Tá entendendo? A gracinha ele pescou. Ah, ele pescou. Pescou o disse. Pescou o 15. Que barato. Vamos ver. Vamos ver o prêmio. Vê o prêmio dele. Vê o prêmio. Ai, um pano de prato. Um pano de prato. Sacanagem. Paguei 10 reais na pescaria pra pegar um pano de prato. Ué, pode conseguir um brinco. Já tá usado na graça, tá usado. Querido, o porão de prata é uma coisa ótima, o utensílios domésticos. Mas se você quer uma coisa melhor, querido, então você tem que pescar a piranha. Mas aqui é tudo igual, qual aqui é a piranha, por acaso? Tá vendo aqui a piranha, só que é a piranha. Olha a lata na minha frente, cara. Namora comigo sabendo que eu sou piranha. Você fala na lata, é isso? Piranha também ama, piranha também chora. Toma, leva, leva. Pega o seu paninho aí. Eu vou lá pra festa do Cojun, que deve estar muito melhor do que essa porcaria aqui. Eu tô cagando. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, pá, porra. Eu, hein. Vai, pá, porra. E na rie, e na rie, e na rie, e na rie, hallelu. Oiê. Oi gatinho, tudo bem? Você acaba de ganhar uma mensagem do Correio do Amor. Quem te mandou foi Michael Marrone Jackson. Vou ler. Olá. Te acho um gato, te fazia agora, aqui mesmo, deitado nesse momento. Vem, meu telefone é deitadinho na relva, te esperando, Michael. Nossa, você tá todo pintadinho, né? Poxa, olha a minha cabeça. Eu esqueci total de me pintar. Você não quer ir lá dentro me dar uma pintada? Gente, comecei tão rápido. Eu amo o Prisci assim. Olha aqui a futa. Olha essa futinha. Pode rir. Ah, futinha. Ai, desculpa. Olha aqui, futinha. Tá dando de lado? Dando de frente? Dando de... Por que que tem que ser comissário? Não é policial. Tá vendo que se tem uns homens aqui, tem alguma merda, porra. Você não tá indo indo, porra. Ai, desculpa, mãe. Com certeza, depois de me inventarem esse condomínio aqui, toda hora parece uma merda. Eu tenho certeza que é alguém desse condomínio. Caraca, compadro. Pô, quase deslocou meu braço. Querido, ó. Tô namorando agora, achei que eu preciso dos meus braços na hora do sexo. Tá bom, Brito. Ó. Calma aqui. Fica com o salsichão todo pra tu. Pode comer. Quê? Pabro? Que que tá acontecendo? Que acho que era fora, tu não tava querendo nem me vender direito, agora tá querendo me dar? É que tu é minha irmãzinha, pô. Eu... Nossa, amor. Ai, perdi até o fôlego. Tava te procurando já tem um tempão de ser tarro. Eu tava aqui. Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina. Aí achei que eu ia ficar rico, milionário. Que o prêmio era um milhão. Só que era um milhão cozido. É. Eu fui trouxe pra você comer, ó. Ah, amor. Que 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 eu não vou querer não? Aqui. Pabro me deu o salsichão tudo. Mentira. Tu quer um? Quero não. Não posso comer salsichão não, Pabro. A última vez que eu comi o salsichão, eu dei um problema no estômago. Menino, tomei um porra de salsichão. Que eu compus até uma música. Qual? Vocês tá preparado pra ouvir? É assim, ó. Ai, que dor. Que mexe com minha barriga e me deixa assim. Caetano Veloso até pegou ela. Agora, amor, eu vou lá dentro rapidinho. Pode ir. Pode ficar tranquilo que eu acho que eu não vou comer tudo. Eu vou comer uns quatro, cinco no máximo. Tá? Tá. Espero que eu já volto. Beleza, então. Eu vou lá pra fora. Vai lá então. Pega nada não, hein. Vou pegar não. Vai lá então. Falou. Ô porra, ele tá pedindo. Estátua. Então, a polícia foi notificada que roubaram um caminhão de salsichão essa semana aqui na região. Graçado, né? Que a política rouba uma cacetada de coisa e ninguém fala porra nenhuma. Aqui na comunidade nós roubamos o essencial. Nós roubamos o quê? É uma comida, é um wi-fi, é um marido. A gente já confiscou alguns salsichões aqui na festinha do lado e nos disseram-nos que o vendedor tava nessa festinha aqui. Vocês viram por algum acaso alguém vendendo salsichão? Vendendo salsichão? Amigo, pelo amor de Deus, amigo. É uma festa de família, de vizinhança. O máximo de crime que vai ter aqui é o quê, mamãe? Formação de quadrilha. Pode começar a investigar aí, 02? Isso é paçoca, 02. Isso é paçoca, tá? É paçoca... É paçoca não, porque o Moreira já não tá funcionando na... Você não quer me dar uma dura, não? Que o meu marido tá broxa? Por quê? Foi a senhora por algum acaso que roubou o salsichão? Fui eu que roubei o salsichão? Foi? Não, acho que não, mãe. Quem foi que roubou o salsichão? Não, não fui eu que roubei o salsichão. Minha mãe tem caráter, hein? Não, não foi. Você é grosso. Ah, senhora, olha. Tô apenas fazendo meu trabalho, viu? Que é... É... Mas tá, com um cacetete desse também, né? Os bandidos... Sofre, né? Não, eles... Olha, ia ser... É... Refastelar do Alegria, que é um cacetete desse, se eu tiver. Ô, senhora, por gentileza, é a senhora que reside naquela residência ali, certo? Sim, tá, meu comprovante de residência é aquela ali. Nós vamos precisar dar uma vasculhada ali, é procedimento padrão. É procedimento padrão, você chegar na minha casa, você passar um pé num pano porque ela tem porcelanato, se tu me risca aquela porra. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. 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 Ele é bom pra isso. Tá? A gente tem cômoda, a gente tem home center. É... Muitas coisas do meu armário, eu vou mostrar pra vocês. Vem ficar comigo, vem. Vem ficar comigo, vem. Viu só. Rebeu muito, viu só. Falsa, não. Deve tirar a cozinha. Quer que eu goste isso aqui? Quer que eu goste de bicharia? Ui, ui. Levanta, curupira. Apa, porra. O que é isso? Festa rolando. Festa rolando? Filei aqui do nada. Pode prender esse daqui, ó. Por quê? O meliante que tá portando o salsichão é ele? Não, portando excesso de feioura. Você é bonita, não. Ô, Putinha, para de rir. Vocês estão com autoridade... Autoridade aqui. Desculpa. Alec, tu tá recebendo currículo? Eu tenho um filho meu que tem muito jeito pra policial. Não sei qual, mãe. Você, ó. Vivo correndo atrás de vagabundo? Verdade. Ô, minha senhora, vamos precisar dar uma olhadinha nessa geladeira da senhora, hein? Então, olha, querido, se tá precisando, você pode olhar. Obrigado. Só não vai pegar minha água, porra, que tá soltando. Não pega a água dela, não. Aliás, o único crime que você vai achar aí é a garrafa vazia de água, porque é o putão do Moreira, meu marido. Olha, não faz nada. Nem encheu uma garrafa de água. Eu encho sim! A porra do meu saco, puto velho! Gente, a polícia tá na casa. Queria agradecer a compreensão de todo mundo, pedir desculpas pelo transtorno, pelas palavras que a gente tem pronunciada. Se virem, algum vendedor de salsichão aí, não deixem de nos comunicar. Ai, 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 ai. Ai, mãe, ai, mãe, tá muito... Ai, porra! Porra! Ai, porra! Ai, porra! Ai, porra! Ai, gente, sabe o que eu fiz? Mas eu comi todos os salsichões que o Pabllo tava vendendo aqui na festa. Salsichão? Ih, rapaz, agora você vê. Eu sou o Pabllo. Não compro mais nesse fornecedor, não. Isso aí é cheio de salmonela, coisa ruim. Tênis de preso. Roubo e venda de mercadoria roubada. Calma, meu irmão. Pode trazer ele pra casa? No coração. Olha o meu filho. Que isso, que safado. Não faz com que o meu filho ou meus filhos são meus bem mais preciosos. Calma aí o cacete. O que é isso? Ele é forte. O que é que você varou? Meus filhos são meus bem mais preciosos. Ai, cuidado, cuidado. Isso, beleza. Nossa senhora, eu não acredito que eu vivi pra ouvir que eu sou um bem precioso. Seu maior bem. Benzinho tá seu. Não, leva ele. Vamos levar essa senhora. Pelo amor de Deus, só segura direitinho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Calma aí. Toca, vai, vai. Calma aí. Boa, adeusou! goié! Machucou minha mãe! Ai, calma aí. Ai, calma! Não, calma aí. Maluco, mas vocês também são grossos? Calma, caramba! Calma, caramba! Porque ela mostrou. Eu à salpichinho, ó, pô. Qual foi? Leva pra você levar da mamãe! Ô, mãe. Leva chorona pra você levar dessa chorona. Calma, mamãe. Respira fundo, você já sabe que eu sempre volto, pô. Por isso mesmo, seu puto, tá? Se você volta, me dá a volta, tá? Minha parte. Parte? A senhora também é cúmplice? Cúmplice é quem ajuda o outro, né? Esses putos não ajudam nada em casa. Nem pra ajudar a família, né? Ele vai ajudar, esse vagabundo! Seu putão! Esse deu joelhada, deu joelhada aqui. Deu joelhada. Vambora. Olha aqui, não me tem que levar meu filho, não. Não gosto quando você vai bater o Neide também, não. Porque eu sou eu, porque sou mãe, tá? Porque ele me deu um monte de presente, tá? Tudo lá de casa que foi ele que roubou e me deu. A televisãozinha é home sent, o migrônio, a voz fria. E não vai pegar também, não. Vai falar, vou pegar agora, já passou os encontros, já caducou. Tá, com a minha gente senta aqui. É, televisãozinha, home sent. Que não é que eu peguei, home sent? Pablo, manda beijo pros meninos. Vai com Deus lá. Olha, Deus te proteja, Nossa Senhora, São Jorge, tira a dente. Tira a dente, mano? Tira a dente? Ah, eu confundi. Leva junto. Bora, bora, bora. Não vai dar isso tudo dentro do camburão, não. Não vai dar no camburão. Ai, ai, ai. Ai, gente, que dó, meu filho. Sabe, esse menino é tão bom. Esse teu menino é uma bomba, isso sim. A comunidade tá cheia de polícia por causa desse teu menino, tá? Melou todo o meu esquema. Não, que melou teu esquema é você mesmo. As coisas que tu come, que a tua coiaca vive coisada. Tu me respeita, graça. Isso tudo aqui é meu, tá? É tudo teu? É. A chubaca é tua. Minha chubaca é tua? Essa não. Não é a dele. Não, os peixinhos foram manufaturados e confeccionados por toda a minha família. É tua? É a nação do amor. A porra é tua? Não. Então pronto, pô. Alcacete. Alcacete. Ai, gente, que tristeza, né? Que pena, olha o climão que ficou. Acabou com a nossa festa. Acabou com a nossa festa, meu? que eu não sou bobo, eu tenho experiência. O que que tu tá falando? Mãe, como é que você conseguiu isso? Eu guardei aqui na dispensa, graças a minha experiência de polícia e ladrão. Ué, mas o que que isso tem a ver com salsichão? Que não importa se é polícia ou se é ladrão, tem salsichão, vem pro chubacão. E aí tem um quilo e meio de carne, onde é que tu entolou tudo isso? Ah, isso aqui cabe muito mais, ô. Ô, ô, Graça, tem salsichão aí ainda? Caraca, levaram o salsichão, tá todo conjunto. Logo eu que amo salsichão. Ah, que dó, né, Deise? Só me dá minha vista pra não levar um quebra-queixo, rapa, porra, a mulher chata essa Deise. Ô, amor, deixa eu falar um negócio com você. Você fica tão bonitinha com essa carinha enjoada, é bom que você já vai treinando pra quando você ficar grávida de mim. Nossa, chegou a me dar um enjoo aqui agora esse papinho de vocês. Chegou a me... Ai, gente, eu acho que eu vou lá pra dentro, vou tirar o meu figurino, meu look, que acho que não vai ter mais festa mesmo, né? Acabou a alegria. Não, 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 Pablito, não. Maiquinho, Maiquinho, vai ficar porque vai ter quadrilha sim, porque eu e Gracinha vamos ser os noivos, eu tô animadíssimo. Êêêê! Será que hoje tem? Forra nenhuma, isso aqui é igual política, né? A gente sabe que vai dar merda, mas vota por obrigação. Vambora! A larguêêêêê... Há larguêêêêêê, lá cuqueira. É de São João, Aμά cuqueira hein, aqui é o fühl joal. Vem, vem, dois, Fala com queira, quando a quadrilha começa Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu pai A noite inteira é o sol, o alho E é ali que o milho vira parronha